Então agora a gente está querendo a pensar em modelar componentes como serviços porque eu estou falando sobre isso porque a gente tem que vocês lembram que eu falei na aula passada que quando você usa uma quando você pensa uma coisa na forma de uma arquitetura quando você olha para um problema e você pensa de cima para baixo existe uma arquitetura e existe uma forma de eu pensar esse problema isso me ajuda não é não é só o cara dizer assim toque uma faca tá aí o software corta ele em componentes e te vira não você tem que ter um paradigma você tem que ter uma coisa você pensar o que está fazendo pensar nos componentes como serviços é uma forma muito usual que tem sido muito usada nos últimos tempos a gente vai falar um pouquinho depois sobre micro serviços e umas coisas assim e como eles se ligam aos componentes tá certo então a idéia de modelar componente como serviço é uma idéia legal para você é não só modelar bem o teu sistema mas você depois usar outras coisas que a gente vai ver outras vantagens outras coisas que vem desse paradigma então existe um estilo arquitetural que a gente chama de orientado aos serviços é muito importante que vocês entendam que não necessariamente quando a gente usa uma abordagem orientada ao serviço a gente está falando de web service ou uma coisa um serviço rest é um serviço serviço é um paradigma tá certo e é uma forma de pensar sobre o problema e você usar isso pra você resolver os seus componentes ajuda bastante tá certo quem pode me dizer o que que é um paradigma com o que que caracteriza um serviço e quem é que pode me dizer o que caracteriza um serviço alguém consegue imaginar algo que um outro sistema é essa idéia do acesso externo é o primeiro ponto de partida é você imaginar que você tem um balcão de serviço tá certo é então vamos tentar vamos tentar imaginar o que seria uma arquitetura orientada a serviço tá certo vamos supor que eu sou um cara que aquele faz tudo do bairro tá certo e aí é vira e mexe eu vou ali faço alguma coisa pra alguém e digo assim a me paga uma cerveja né e faço o negócio para não sei quem e um negócio todo informal ali tal aí de repente digo não eu vou trabalhar com uma arquitetura orientada a serviço o que que eu vou fazer primeiro vou estabelecer o que quais são os meus serviços concorda só eu com certo encarnamento né posso desentupir pia não são serviços aqui vou estabelecer um catálogo né aí eu posso estabelecer quanto tempo vou levar para fazer serviço se eu levo material ou né se a pessoa tem que comprar o material não é quanto custa eu posso então na hora que eu crio esse balcão eu digo aqui entre mim e esse outro cara aqui existe uma um negócio que eu no meio que eu estou chamando de serviço é uma forma de eu pensar e organizar então aquele cara ele está ali prestando um serviço para alguém todo mundo entendeu isso aí então essa ideia é então ele é um paradigma que utiliza serviços como elementos fundamentais das aplicações então você vai pensar que cada módulo cada componente presta um serviço e aí você vai especificar ele a partir do serviço que ele presta você se pergunta qual é o serviço que esse módulo presta a esse módulo ele por exemplo me ajuda a fazer diagnóstico tá um serviço eu posso começar a pensar desse jeito tá é então a arquitetura orientada a serviços ela começou a trazer algumas questões que tem uma interseção com componente de software por exemplo eles começaram a se preocupar que os componentes deles e aqui a palavra componentes não necessariamente são componentes de software a gente vai discutir mais pra frente né que eles são autodescritivos então quem começou a trabalhar com arquiteto orientado serviço disse assim olha pra eu caracterizar como serviço não pode ser mais aquela coisa informal assim tipo eu faço qualquer coisa e você me dá uma cerveja não eu vou fazer aqui agora um catálogo eu vou dizer quais são os serviços que eu faço então eu vou organizar esse negócio eles são abertos aberto quer dizer que qualquer um pode acessar qualquer um pode fazer uso de serviço etc etc eles eles permitem composição rápida e abaixo custo que eu quero dizer com isso você consegue se você tem esses caras que são serviços e que são autodescritivos eu consigo pegar esses caras conectar ele juntar e fazer alguma coisa maior parece com um componente isso parece né cara tô ficando confuso agora hein vamos ver então eles são promovidos por provedores de serviço tá então só é um estilo arquitetural que o objetivo é alcançar o e lá ea eu já conheço isso baixo acoplamento certo entre agentes de software e interação e aí quem é que pode me dizer qual é a diferença aqui ó e eu vou entrar mais em detalhes na próxima aula quando falo de frameworks arquiteturas mas isso aqui é um pouco que o pessoal pensou eu posso ter os caras de baixo na base de uma pirâmide que são serviços básicos aí eu vou ter umas estratégias de composição que eu vou ligar esse com aquele com aquele aí você fala pô mas é isso que eu faço um componente né e aqui em cima tem os caras de gerenciamento que fazem certificação e outras coisas mais tá mas hoje eu não vou entrar em detalhes nisso mas o que eu quero saber é qual a diferença entre um componente e um serviço quem é que pode me dizer vamos lá está aberto tem alguém que eu acho que sabe eu acho que você sabe como é teu nome o luiz 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 você sabe cara fala aí pra mim ou não tem diferença luiz tá difícil né eu não sei se dá pra definir assim porque o serviço ele tem que ele tem que atender né o serviço então ele tem que ser concreto também os dois vão ser especificados por uma interface que é abstrata vamos chamar assim né mas no final os dois vão atender o negócio então eu não não acho que o serviço seja concreto e não você falou o serviço abstrato e o componente concreto né a especificação do serviço seria abstrata mas é como a especificação de um componente um componente provê um serviço um componente provê um serviço bom você já deu o primeiro passo é verdade um componente provê um serviço ou a gente pode pensar um componente assim né vem provendo um serviço ok vou passar pra outro agora já que você deu um passo deixa eu ver quem mais vai dar o próximo aí as pessoas começam a não querer olhar pra mim olha pra baixo olha pra direita alguém se candidata pelo amor de deus alguém se candidata tu vai lá o serviço não é uma parte do software isso é bom eu gostei disso que você falou quanto é o nome? Vitor é eu gostei disso que você falou é é eu nem tinha pensado nisso pra falar a verdade tá mas é é uma boa definição é uma boa definição é é uma boa definição porque a quando é é você não pensa ele como um pedaço de alguma coisa né você pensa ele como um serviço pra alguém e depois alguém fora vai lá e compõe esse negócio né você tem razão isso leva a uma coisa interessante sabe o que é? por exemplo pensa em interface provida e requerida né faz sentido eu pensar em interface requerida para serviço? não não faz por que não faz? pelo seguinte se eu se eu quisesse pensar o componente como serviço tá vamos tentar vamos tentar pensar aqui e eu vou mostrar pra vocês a diferença bom quando você fala de serviço você segue a oferta do serviço ela segue uma lógica muito parecida com a dos componentes e eu vou mostrar uma lógica histórica porque tanto os componentes quanto os serviços mudaram nessa direção então imagine que você tem operações concorda? você oferece pra alguém uma operação pra dizer assim olha tem isso aqui que eu ofereço pra você você me pede e eu te devolvo tudo bem? e essas operações geralmente tem parâmetros onde cada parâmetro tem um tipo não sei o que é o que a gente fez até agora não é assim? com os componentes tá e aí a gente viu a noção de interface certo? a interface tem o identificador e tem o conjunto dessas operações então há essa interface aqui tem essas operações aqui essa interface tem essas operações e assim por diante tudo bem? e isso os serviços e os componentes eles estão bem alinhados até a forma de especificar é muito parecida tá e eu posso imaginar que um serviço ele se a especificação de um serviço ela se parece muito com a especificação de um componente porque você vai ter lá um conjunto de interfaces que você provê que cada interface dessa tá proporcionando um aspecto ou uma coisa que você tá servindo pra comunidade então até aí tá muito igual não é só na descrição mas na forma de prover as coisas certo? então vamos voltar a essa questão o que que diferencia bom eu falaria três coisas arquitetura interna empacotamento e distribuição então o serviço você sempre fala do que tá fora mas você não fala como ele funciona dentro que aí eu acho que é talvez um pouco o que você tá falando como o serviço é por dentro whatever ninguém especifica isso tá certo? você pode fazer o jeito que você quiser você pode chegar lá e fazer assim ah eu vou fazer aqui um sistema bagunçado todo interligado todo isso aqui aí eu boto lá uma interface bonitinha e o cara então não há realmente uma questão de ah eu vou fazer por exemplo uma distribuição por que que existe o conceito de interface requerida? a ideia da interface requerida é que na hora que eu jogo esse componente para fazer parte de alguma coisa ele não só fornece serviços ele requer serviços ele precisa de alguém para lhe prover coisas o que na filosofia de serviços isso não tá especificado eu tô dizendo olha eu provejo serviços agora como eu faço isso eu faço como eu quiser tá certo? então eles os serviços tem muitas semelhanças e a gente poderia dizer de um certo ponto que um um componente provei um serviço a gente pode dizer isso tá? mas nem todo serviço é componente e é isso que vocês tem que entender tá? a história do empacotamento né? porque você pensa assim a gente depois vai estudar mais coisas eu vou falar de componentes distribuídos aí dentro do componente distribuído é que você pega um componente joga lá pra um servidor qualquer o servidor pega esse componente instala ele e executa parece coisa mágica assim né? isso exige um esquema de empacotamento distribuição e os serviços não necessariamente seguem isso todo mundo entendeu? mas eu tô falando de serviço por quê? porque mesmo assim é importante pensar um componente como um serviço na hora de especificar ele eu me pergunto qual é o serviço que esse componente tá prestando tá certo? bom então agora você vai fazer a seguinte tarefa considerando não é? que você tem esse sistema né? de diagnóstico que a gente acabou de especificar a gente segue essa sequência aqui tá? considere essa sequência tá? eu queria que vocês agora pensassem em três componentes cada um prestando um serviço com interfaces tá certo? então agora eu quero que você jogue a interface do componente que interface eu tenho aqui o que ela recebe o que é? tá? mas não precisa entrar num detalhe muito fino muito tenta botar algumas coisas mais simples assim ó esse cara vai receber e essa informação s e essa umas três ou quatro coisas assim você não vai ficar um negócio muito cheio de detalhe tá certo? você vai tentar especificar isso como serviço todo mundo entendeu? então vocês estão imaginando aqui que a gente tem três módulos não é isso? e bom uma forma de pensar nisso é uma forma de pensar assim tem um caretão aqui que é tipo Electronic Health Record que é o cara que cuida do prontuário eletrônico do paciente prontuário eletrônico do paciente é aquele cara que tem tudo sobre o paciente toda a vida dele todo o negócio tá certo? e esse caretão que é o Electronic Health Record tá certo? vai pedir pra esse cara então ele por exemplo coleta os dados tá certo? pronto depois pede pra esse cara fazer o diagnóstico depois devolve pras pessoas visualizarem tá certo? qual é o problema de fazer desse jeito? alguém fez desse jeito ou não? não eu tô imaginando que aqui dentro vai ser feita a anamnese também é é é o que vocês acham? ó juntou tudo isso é ruim? não necessariamente isso tem prós e contras se eu quisesse achar algum problema negativo de juntar tudo num componentão o que seria? manutenção sim o que mais? aquela parte de reutilizar né? que eu tenho que levar um junto com o outro né? então eu poderia pensar na anamnese separada da parte que eu faço consultas etc eu poderia né? note que eu tô eu tô trazendo um exemplo que é um exemplo diferente de vocês senão eu ia fazer o trabalho de vocês mas todo esse tipo de reflexão vocês tem que trazer na hora que vocês fizerem a modelagem do sistema de vocês tá certo? então beleza é possível projetar serviços menores? né? posso né? eu posso pensar daqueles mesmos três caras que eu falei eu poderia pensar como três componentes tá certo? e aí? alguém pensou nessa linha? não? bom então uma regra importante que eu acho que eu já mencionei mas eu quero mencionar de novo é tentar evitar que o componente faz o serviço 1 e o serviço 2 aí quando você tá pensando nele como serviço tenta olhar o quão correlacionados estão aqueles serviços o quão independente eles são né? isso eu posso separar eles é claro que essa pergunta tá muito ligada à granularidade também às vezes eu tô fazendo componentes maiores e aí eu vou ter que agregar algumas coisas mas sempre coisas correlacionadas então é aquele desafio da coesão né? e acoplamento né? então aquela ideia de que ah eu tenho que ter as coisas dentro mais ou menos ligadas coesas etc e a forma como eu uso tá? tudo bem? tá então uma forma de pensar é o seguinte olha só esse cara registra uma anamnese não sei se foi assim que vocês fizeram né? aí ele tem uma interface que é a interface de anamnese que ele vai mandar pra esse cara o nome a idade e os sintomas eu simplifiquei aqui tudo bem? vem pra cá e depois que esse cara fez o diagnóstico e deu o suporte ao diagnóstico ele vai gerar um prontuário agora o nome a idade os sintomas e o diagnóstico e aí vai mandar pra um terceiro cara que é uma espécie de console que permite que as pessoas consultem prontuários eletrônicos tudo bem? tá tranquilo aí? bom então ok eu tô pensando nisso aqui agora né? tô nesse estágio aí é eu consigo usar uma usar algum algum estilo arquitetural que vocês viram pra esse fluxo? vocês estão vendo que o negócio sai daqui vem pra cá depois vem pra cá eu consigo desenhar alguma coisa pra isso? usar algum estilo arquitetural que vocês aprenderam pra isso? qual? pipe and filter então vamos pensar no pipe and filter vamos pensar como isso poderia ser resolvido como um pipe and filter tá certo? então vocês vão tentar pensar nisso aí como um pipe and filter tá? então aí vocês vão para a tarefa número 4 vocês vão pegar esse cara aqui agora e vão olhar pra ele e dizer assim tem um jeito de eu repensar esse cara tem alguma coisa diferente do que é na filosofia pipe and filter né? que a gente inclusive já fez na aula passada que eu poderia adaptar esse cara pra ele atender melhor ao pipe and filter tudo bem? vocês entenderam? então vamos lá bom o que que vocês pensaram sobre isso? o que que vocês podem me dizer sobre isso? hein? o que que vocês acham que pode ser mudado aí pra que isso pareça um pipe and filter alguém pode me dizer? fala aí como é teu nome? João fala aí João boa boa João boa João é isso aí a ideia é isso aí você foi em cima a ideia do pipe and filter que é o que passa de um lugar pro outro e vai passando ele tem uma espécie de um padrão é a mesma coisa que vai que vai de tal maneira que eu posso sair encaixando a galera da forma que eu quiser vai encaixa aqui encaixa ali vou fazendo assim certo? bom então o que o João chamou de relatório eu chamei de prontuário eletrônico que tudo bem o nome não importa a ideia é o conceito né? o prontuário eletrônico você pode imaginar o seguinte esse primeiro careta então é um é um prontuário eletrônico tem o nome uma idade sintoma diagnóstico tá certo? e aí eu posso pegar e diga assim esse cara manda pra esse o prontuário mas sem diagnóstico ainda tá certo? aí eu uso a mesma interface aqui tá vendo? aí esse manda pra esse o prontuário agora com o diagnóstico sacou? então eu vou pensando no mesmo cara e aí eu consigo conectar a galera não é? é... da forma que eu quero tudo bem? bom isso? bom? parece bom não parece? bom então mais nós só estamos começando a brincadeira